O projeto gratuito de natação que acontece nas piscinas do Country Club faz parte do Poços Ativa e atende crianças e adultos. As aulas são realizadas nas quartas e sextas-feiras, no período da manhã com a natação infantil e à tarde com a natação adulto. As aulas são abertas para toda a população. Para participar é necessário preencher uma ficha de inscrição e apresentar atestado médico. A gente já começa logo cedinho fazendo hidroginástica às 9 horas da manhã. Depois a gente passa para uma natação infantil. Então você quer trazer a sua criança aqui para ela divertir, gastar calorias, gastar energia, fazer amizade nova, aprender a nadar, uma modalidade nova que ela pode seguir até esse o resto da vida se ela pegar a gosto. E depois às 11 horas a gente tem a iniciação à natação. Você que é adulto também já quer deixar a sua criança e também já quer participar de alguma aula. Agora o tempo de pandemia que a gente passou sem fazer muita atividade. Excelente para você, uma atividade que não tem impacto. Então você que tem problema de coluna, joelho, tornozelo, tem bico de papagaio na coluna, hernia de disco. É muito, muito, muito recomendado para você. Você vai cansar, vai gostar de fazer e também já vai ter logo uma atividade física pela manhã. O resto do seu dia vai render. Para estar participando do projeto é só entrar em contato comigo via WhatsApp, via Instagram. E aí eu vou te encaminhar uma ficha de inscrição. Nessa ficha de inscrição você coloca ali seus dados, seu nome, seu CPF, para a gente saber quem é você mesmo e também precisa de um atestado médico. Você pode praticar atividade física aqui na água e também fora da água, porque a gente tem alguns alongamentos que a gente realiza fora. Eu tomei conhecimento do projeto através de um amigo. É um projeto muito bom, tanto para iniciantes quanto para as pessoas que já conhecem a natação e precisam de aperfeiçoamento, que é o meu caso. E está me ajudando muito na questão do sedentarismo. A gente passou por uma pandemia e muitas pessoas passaram por dificuldades físicas principalmente e está servindo para poder realmente trabalhar a questão física, psicológica e praticar exercícios. Respiração, saúde e entre outras coisas. E é um esporte muito bom. Nós temos um professor, o José, que é um professor excelente. Ele sempre está com a gente dentro da água, nos norteando, nos ensinando, mostrando o que nós devemos fazer. Esse projeto está sendo maravilhoso, está sendo muito para a saúde, literalmente. Eu não fazia nenhum exercício, aí começou esse projeto, foi muito bom para mim até agora.